Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Pulto, Samuel, Samuel, Reis e Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemias. Esther, Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, De Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Ezequiel, Daniel, Eoséias, Joel, Armoso, Badias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Agel, Zacarias, Malaquias. Trinta e nove livros são, no Velho Testamento estão. Mateus e Marcos e Lucas e João, Atos Romanos, Coríntios, Coríntios, Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses. Timóteo, 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 Tito, Filemón, Hebreus, Tiago, Pedro e Pedro, João, 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 João e Judas, Apocalipse de João. Vinte e sete livros são, no Novo Testamento estão. Sessenta e seis livros são, na Bíblia Sagrada escritos estão. Agradecemos a Deus, no nome de Deus seja louvado. Amém.